Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode fode a Larissinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode fode a Larissinha Every time I try to run it, but you do is all about me I surrender at your feet, baby put it all on me Every time I try to run it, but you put me on my knees I surrender at your feet, baby put it all on me I love it when you turn me on I love it when you turn me on Turn me on when you turn me on Turn me on when you turn me on Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode fode a Larissinha O novinho me olhou e quis comer minha tetequinha Hoje eu vou dar pro novinho, fode fode a Larissinha Tchum 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 tch Tchau 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 Tchau